E aí E aí E aí E aí E aí e aí e vamos que vamos visitar agora Serra dos Perineus Serra dos Perineus? Não, Parque Estadual do Perineus É isso aí A câmera deu um probleminha ontem Probleminha um cacete, eu caí dentro da água com ela Não tava na caixa estanque Deu um trabalho danado pra secar Mas Consegui salvar os vídeos e Recuperar a doutora câmera Não sei se tá gravando o áudio, porque né Testei tudo A gente espera que esteja É isso aí Pegando aqui a Rodorria dos Perineus Vai diretamente no parque Ontem a gente Meio na cachoeira Da meia lua Meia lua? Uma coisa assim Não filmei A intenção era filmar Lá na cachoeira Olha aí A serra Pedreira A cervejaria Casarão A intenção era filmar Lá na cachoeira Mas acabou que Tive esse pequeno acidente Cai dentro da água Com o celular no bolso Com tudo Até a caixinha JBL Que tava na mão Foi pra dentro d'água Uma belezura Chorei o joelho numa pedra Mas Foi tudo com Com boas intenções Deixar meu joelho Que eu não agradeço tanto Mas vai dar certo O importante é que A gente Se divertir um pouco Agora a gente vai Fazer uma trilha Olha lá A estradinha de chão São 14 km de estrada de chão Até A entrada, né? No parque estadual Caramba, eu tava muito escuro, olha O Everton tá morrendo de medo, né? A moto dele tá desmontando Andar ali em Pirinópolis É canseira mesmo a moto A moto bate muito Faz muito barulho Mas eu acredito que vai dar tudo certo Que nenhuma moto Vai perder a vida nesse rolê E é isso aí Pra aqui fazer um off-road Olha só Off-road de intruda De titãzinha 160 Titãzinha 160 Mas o cacete, né? De titãzinha 160 De titãzinha 160 Que eu tô fã Com as motos Cuidado aí, meu irmão Sinto morro, velho Deixa o estradinho legal pra caramba Espero que a bateria da câmera duro Não consegui carregar as outras ontem à noite Esqueci de colocar pra carregar Foi descarregar os vídeos pro meu celular E gastou muita bateria dela A bateria que tava nela ontem E quando eu caí Não inchou Não aconteceu nada Eu deixei a câmera no sol E ela secou completamente E aí quando a gente voltou da Cachoeira A gente vai passar no Museu Rodas do Tempo É um museu muito legal Museu de bicicletas De motos Tem alguns carros também Bem legal Tem gostoso de visitar Se não me engano Se não me engano Se não me engano São R$25,00 na entrada Aí Acho que o Everton Já ficou pra trás Hein Olha só Aqui já é ele? É, já é o morro Aqui só estaciona ali e sobe E pronto, é o morro Mas cuidado com essa poeira Poeira do caramba Vou cortar por aqui E mais lá na frente Eu volto a gravar Acabando de passar pelo mirante Acredito que seja metade do caminho Lá de cima dá pra ver Cidade de Perinópolis, de longe As serras Aqui é uma das reservas No meio né Legal Mas vamos lá no parque Nós vamos fazer o parque Estrada tá Relativamente boa Porém com muita poeirinha Na estrada Muita terrinha solta Acaba dificultando Tem que ir mais devagar Pra não escorregar Tem muita pedra também Cuidado pra não furar o pneu da moto Mas tirando o que tem que tirar Tá bem legal o passeio E a entrada das cachoeiras A gente não vai lá A gente tá indo pro parque estadual Fazer a trilha Uma trilha de dois quilômetros e meio Eu nunca vim Então Vai ser bem legal Vai ser uma boa experiência Com essa trilha Com esse lugar Que ela já tá no município de Cocalzinho Não é mais Perinópolis Olha o tamanho dessas pedras no chão Rocha muito grande Tem muita pedrinha solta Acaba vindo Batendo na moto Tem que tomar muito cuidado Mas tirando isso É o que tem que tirar Não tirando Não vai dar certo Tem usuário muito bonito Cara, olha Caramba Tá muito alto Uma belezura Impressionante Tem algumas rochas enormes Na estrada Tá pra ver de longe Aí Pra quem fala Que é uma silvete de shopping Tá aí a criança Aí passinha O Everton ficou pra trás Olha o que foi Fazendo contemplação Espero que ninguém se machuque hoje Eu achei que ia ter muito prejuízo Com essa queda Na água E graças a Deus Contornamos tudo isso Estamos felizes E contentes É isso aí Quando chegar no parque Volto a gravar A bateria Tá acabando E é isso aí Você tá escutando um subinho É É pedra, moço Que bate Pegou uma no meu pé Ali Aí Chegamos no Parque dos Purineus Essa é a entrada Vamos ver se nós achamos A guarita Pra nós achar as motos O carro parece Tá abandonado Vé O carro lá parece Que tá abandonado Você viu Os trens lá no chão Hã? É Não tem perigo nenhum Não Chegar lá em cima Não chega Mas é muito alto Cara Muito legal Caramba Não E pior que a estradinha Tá com as pedrinhas soltas Tá tenso de fazer Vai 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 dar certo Vai dar certo Parar de gravar Aqui Que senão Me abandona E a Tchau E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.